Mesmo que a figueira não floresça Não haja esperança, só tristeza Se meus olhos não virem mais saída Lembrarei que na cruz me deu sua vida Se as notas se forem com os ventos E a dor levar com o si a minha voz Vou erguer a Ti, Jesus, as minhas mãos E darei de verdade a minha adoração Se a música parar e a chuva não passar E a sua voz já não mais escutar Não vou deixar de Te adorar Se a noite chegar e o meu coração chorar Não vou deixar de crer que amanhã Bem cedo o Senhor virá Se as notas se forem com os ventos E a dor levar consigo a minha voz Vou erguer a Ti, Jesus, as minhas mãos E lhe darei em verdade a minha adoração Se a música parar e a chuva não passar E a sua voz já não mais escutar Não vou deixar de Te adorar Se a noite chegar e o meu coração chorar Não vou deixar de crer que amanhã Bem cedo o Senhor virá E a sua voz já não mais escutar Se a música parar e a chuva não passar E a Sua voz já não mais exultar Não vou deixar de Te adorar Se a noite chegar e meu coração chorar Não vou deixar de crer que amanhã Bem cedo o Senhor virá A Sua voz já não mais exultar